Yeah, yeah, my F tá no building, do much more, mixtapes do momento, escudouro, nova escola, ai China like noz, do filme, 2020 V, young lady no USA, design out, tudo Cartas na manga, cursos com heras, sonda loropeana, ela chama chocolate, eu vou amar porque ela é italiana Eu tô com o rabo sentado, eu posto em ela, vem Biladeu Sama, se chama me dá tabu, eu me vi só quando o meu fã chama Borrado com damas da banda, coração namoro com americanas, mas se ela se comporta mal, eu fico bem maluco, eu troco de dama Farto desses niggas que tentam andar comigo por causa da fama, enquanto tu falas do mim, eu tô como os bris e com vossas damas Sai da frente, sai da minha way, essas beats eu nunca amei, tô na via niggas das bem, tô na party bb é palma Clique entra tipo zumbi, destruzamos esse sunset, toda gangue tá muito a frente, já no rio, já não mostro o dente Já não mostro o dente mesmo de abuso, porque comandamos esse rebeluso, zumbi custa a cara, leva a manga e tudo rala para a bitch Que que é o mundo? Barrava porque era miudo, ela não ligava as regras do mundo, que é chupar dick, me toco no fundo Tô farto de rappers com o mesmo assunto, eles não doem mal da forma que eu bumbo Falam de mim, eu não sou de cá, ele gosta de polêmica, controla que a dama me deixa em paz O IEF é um burro e eu sou um guás, adora minha dick, sou Buda, ontem barrei duas rabudas Fábio Freitas nunca muda, rappers a pedir ajuda Esses filhos, esses niggas me chamem anti-apá, brincam putos em campo, só cacá Botei cá na bolsa da minha mamada, diamantes no pulso da mana Era cada vez mais chato, ligo o modo parvo, olho e ponho num canto Ela toca no cabelo, pergunta por isso, o produto está chequeado com a minha bebe Antes de começar a competir, mistura de fendi com prada de fendi na mala cigana no wrist Mistura tecido de italia com as balenciagas, as unhas são freaks Valer de nuada na cara, com a Dolce & Gabbana combina com o mix Olhe com tropas, sou militar, foto casual, mas acho que são três mil e tal Tabu é minha fana, é notícia, busca as minhas letras, toca mais que a BBA Presta atenção a minha liricata, baby, gira sem força, sem trifuga Vivo no futuro, sem pilula, 20 no grupo e no pulso, vejo 20 racks Cartas na manga, que eu uso com reira, são da loropiana Ela chama de chocolate, eu me levo a mal porque ela é italiana Eu tô com o rabo sentado, não posso estar nem leve no bilado em Anzama Vejo o nome da tua porra, não me avisou quando o meu fonte chama Tô numa guest-up party com a gay, a rolar de milano everyday Quanto é que o meu pulso custa, não sei, dá corrente no pescoço tranquei E quando cruzar minha batota, tipo tua meta, rodas com a tua mota Compete chata, tá toda morta, vocês dependem de brata E dependem de boas, seu papo devas, fagascota Querem vir tentar young family, nunca iria mais vou lhes dormir Tô arrulando um poste GTS, mas Zerata atrás é do BG E esses niggas querem competir, geliei natuga com BZ Já nem vou cantar mais sobre marca, quem sabe do fogo olhar pra mim We got it, we got it forever, uma vez minha bitch, minha bitch forever Niggas tão cegos, mano, isso é outro level Minha loira me chupa, me põe no outro level Dentro é preto, fora é branco, tô numa zebra Ballet rap, estão atuando, pois quebra Quando lançamos vem quente, não pega Sola dos niggas, vermelho, são nega Curação on, mas não amo, não ma hoe Eu sou a mesma comer caçone, mano we gone Ligo pra baby, o toque dos pere é um dos nossos sons Conversa comigo é de tábua, neguei tira foto por causa dos pinhos na cara Temos poucos shows, mas a minha cru continua mais cara Quanta boa vida, mô mano, não farta Eu to no bank, tira minha taba e eu gosto com a gang, já disse Tamo a bater de norte a sul To no Mayback, nas garras tá o blue Todos já sabem why you're fair Na manga que uso com hera e sonda loropeana Ela chama chocolate, leva o amor porque ela é italiana Eu to com o rabo sentado, posta na 11, bela de osama Deixa o nome da tua porra Não me avisa quando uma fonte chama Mixtapes do momento, nova escola Ai Não sai Ai Ai Não sai Não sai Não sai